Estamos juntos, eu, o Padre Alessandro Campos e você, nesse momento de reflexão aqui do nosso programa, que a paz esteja na sua casa. Veja, o que eu quero dizer pra você hoje? Muitos de nós não gostamos que toquem no nosso ponto fraco. Nós não queremos ver a verdade, porque a verdade dói. Não queremos saber a verdade, né? Não queremos que o outro fale pra nós a verdade. Nós não queremos que mexam nas nossas feridas, achando que elas, escondidas, já estão cicatrizadas. Não. Uma ferida, pra ser curada, ela precisa de muitos curativos. Se ela não for bem tratada, ela infecciona, ela piora. E para limpá-la, para cuidá-la, dói muito. Eu gosto de comparar, de refletir e de dar esses exemplos. Todos nós já tivemos alguma ferida. Sabe quando você cai no chão e aí você machuca o seu joelho, uma parte do seu corpo e faz aquela ferida? Olha, quanto tempo não leva pra curar aquela ferida, pra cicatrizar? Tem que passar o remédio, tem que limpar, dói, infecciona. É assim a nossa vida. Quantos de nós estamos feridos? Quantos de nós estamos com as nossas vidas feridas, infeccionadas? Pra mexer na ferida vai doer, pra curar a infecção vai doer, vai levar um tempo. Mas a gente tem que se permitir, tem que deixar. E ouvir a verdade, muitas vezes acontece isso, dói. Nós, muitas vezes, não estamos preparados para ouvir a verdade, não é? Por isso que hoje eu quero dizer pra você o seguinte. Mesmo que alguém mexa na sua ferida, mesmo que alguém cutuque, não se preocupe não. Coloque nas mãos de Deus e peça para que o próprio Deus, que Ele seja o médico, que Ele seja o enfermeiro, que Ele cure as suas feridas. Que Ele tire essa infecção, que essa ferida na sua vida, em qualquer área da sua vida, seja cicatrizada hoje por Jesus Cristo. Coloque nas mãos de Deus hoje, nas mãos de Jesus, esta ferida para que Ele possa curar. E receba a bênção de Deus neste dia de hoje. Que Deus te abençoe, te proteja, te livrando de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser.